E aí Vai, vai, vai O outro 's, ó é ó ó an E aí, você vai mees, 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 mees. E aí, eu vou... Matou? Eu estou indo. Olha a próxima. Tchau. nós vamos. Vamos lá. Tchau. Tchau. Quero atirar. Deixa eu pegar alguma coisa lá. Quero atirar. Quero atirar. Olha. Arquero sentiu. Joga até. Todo o tempo. Tem. Tem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL